É muito bom, para mim é uma satisfação enorme receber meus amigos, receber vocês, receber a torcida que vem para ajudar, como eu disse antes, eu sempre tento fazer o bem. Eu só, pessoalmente, em nome da cidade, queria parabenizá-lo e agradecê-lo por tudo que ele tem feito pela nossa cidade e pelos jovens da nossa cidade nessas ações sociais que ele desenvolve. E aí, Assunção, valeu pelo convite, parabéns pelo que você faz aí por Caieiras. Há muitos anos você vem trazendo esse trabalho maravilhoso aí, é sempre um prazer estar colaborando com você, valeu? Valeu, Assunção, parabéns pelo convite, você é um irmãozão, uma pessoa que sempre me ajudou. Eu hoje fico muito feliz que você está ajudando muitas pessoas aqui de Caieiras. Deus te abençoe. Assunção, parabéns por mais uma iniciativa. Mais um ano que a gente está aqui em Caieiras, ajudando um monte de gente. Sempre um prazer participar da festa e matar a saudade dos amigos. Ano que vem tamo junto de novo. Queria parabenizar o parceiro Marcos Assunção por fazer esse evento, reunir tanta gente aqui em Caieiras, reunir tanta gente legal e fazer o Denílson acordar antes das 11. Parabéns Marcos Assunção, eu não gostei muito de acordar cedo, mas eu gostei muito do evento, então valeu a pena. Desculpa as brincadeiras, valeu o CQC, mando um abraço pra todo mundo aqui e parabéns pela iniciativa. Fala Marcos Assunção, mais uma vez aqui participando do seu evento e você mostrando o porquê você é esse cara maravilhoso, um evento maravilhoso. Em pró das pessoas que realmente precisam, todo ano você faz isso e o ano não foi bom pra você, foi um ano muito difícil pra você e você nesse final de ano aí terminando com chave de ouro, né? Parabéns irmão. E a gente tá junto, né? Você sabe que você pode contar comigo. Um abraço e parabéns. Um abraço e parabéns.